São 8 horas e 28 minutos, já estamos de volta com o seu programa Manhã no Lá e a gente continua falando sobre o pop da selva. Em maio deste ano, o cantor Arlindo Júnior foi homenageado no programa Arena dos Bombais da TV Acrítica. Vamos rever alguns momentos. Falar de Arlindo é pensar na cor azul, no bar do boi da TV Lândia, não é mesmo? Um sorriso aberto a cada encontro, cada abraço, dono de uma voz inconfundível e de uma presença de palco que empolga só de ouvi-lo ser anunciado. Como que é o nome dele, galera? Arlindo Júnior! Como que é o nome dele? Arlindo Júnior! Viu só, né? Ele matou o velhinho, rapaz. É vibrante, né? É arrepiante. É um ser humano que todo mundo aprendeu a amar, seja do azul ou do vermelho. O carinho e a admiração vêm de todos. E eles agora vão falar isso pra você, viu Arlindo? Nesse exato momento e eu quero que você acompanhe junto comigo. Tá preparado? É. Vamos lá. Vamos lá. Não responda. O Arlindo Anki, de ser um artista, ele é um amigo. Um amigo de longas datas. Só que começamos juntos. A gente aprendendo a fazer barra do boi e ele aprendendo a ser cantor. O Arlindo era ídolo, um amigo e um chefe, né? O patrão e tal. E assim, virou meu padrinho de casamento. Minha esposa também apaixonada por ele e tudo mais. Ou seja, o cara faz parte da minha vida. A linha do sol tem que falar, cara, que você é um vencedor, você é um cara de muita paz, com amor no coração. E a galera azul e branca tá muito torcendo por você. Estamos aqui para lhe agradecer. Eu estou aqui para lhe agradecer por tudo, pelo carinho, pela amizade, pelo respeito. Um cara com o coração do tamanho do mundo, que não abandona os amigos, os irmãos e que em alguns momentos é até conselheiro. O Arlindo Júnior é o maior ícone do boi caprichoso. Não tem como falar de amor ao boi sem lembrar do Arlindo Júnior. Ele está presente nas minhas memórias mais lindas. Pai, sabe que pode contar comigo sempre. Sabe que eu lhe amo muito. Tem que ter muita força, muita fé. Obrigada por ser esse pai maravilhoso que o senhor é. E eu agradeço muito a Deus por ter você na minha vida. Pai, tem uma coisa para ele falar. Eu lhe amo muito por tudo que o senhor passa. Pelo tudo que o senhor passou, o senhor merece tudo de bom nessa vida, pai. Papai, eu te amo, papai. Bebezão, bebezão. Pessoas que participaram da minha vida, né? Aqui, por exemplo, tem filhos dos filhos, né? E não perdeu essa emoção de me ver, de gostar de me ver, de curtir em me ver. É demais. E aí veio minha família, né? Acabou não, viu, Arlindo? Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ai, meu Deus do céu. Só foram tantas emoções e agora, cara, não esperava mesmo eu vim pra cá. Pra cantar, né? Não esperava. E isso, eu só quero agradecer a vocês, agradecer a todos do programa aqui dessa rede maravilhosa que sempre me tratou de uma forma tão carinhosa. Faz os versos de amor e forma de luz Aos meus olhos candelabros de paixão E pra tudo infinito E vagueiam na escuridão Voa, vagalume, voa Eu só quero aproveitar pra agradecer Agradecer a todas as pessoas Todas as mensagens Todas as vibrações E realmente A gente quando faz com amor Eu sempre faço as minhas coisas com muito amor Muita dedicação E eu tento passar isso para minha família Tento passar isso para os meus amigos Eu passo isso para os novos itens, né? Que eles demonstrem realmente o amor Por essa festa, por essa arte Parintins vive dessa arte O Amazonas é reconhecido Hoje nós temos uma identidade cultural Graças ao Bambai Então nós temos que preservar isso Nós temos que pegar isso e cuidar com o maior carinho Vem, vem, meu boi, meu boi Foi caprichoso Com todo o arsenal azul Explode constelação Foi da estrela Tambores estremecem E não desce a grande festa Porque meu boi já chegou Lua Ilumina a porteira Veja só que maravilha Vejo lá É O touro amado Trouxe vida A alegria Nessa arena Encantar Tem O sentimento A estrela na testa Que faz você feliz O boi de Parintins Meu boi, meu boi Foi altaneiro Nossa arte Tá no sangue É com essa alegria Espontaneidade E com essa voz Que entoou por muito tempo Aqui no nosso Amazonas E também no Brasil afora A gente encerra mais uma edição Hoje Muito obrigada Desde já pelo seu carinho Pela sua audiência A gente se encontra durante a semana Aqui no Manhã No Ar Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até lá Minha vida sua Com a Marujada Sou o suor de barulhos Esse todo No meio de junho Tocando 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 Campeões Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu 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 Nas minhas cores Meu canto É franco O arroz Do céu E o branco É o encaminho Meu boi Caprichoso Vairando De tudo É nazico Ele Encantando Meu povo Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu 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 Minha vida Sua Com a marujada Sou o sua Que balança Esse povo No meio De junto Tocando Tambor Batendo Palminha Já nasce De novo Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu Ninguém gosta Mais desse boi Do que eu